Cardini, o que fará você? Com um detalhe, antes disso eu quero avisar. Cardini, ele é ilusionista e mentalista. Muitas pessoas ligam, normalmente quando ele sai daqui, ele é uma pessoa educada, ele atende telefonemas e responde e-mails. São centenas. Eu atendo telefonemas até as duas da madrugada. No máximo até as duas, depois ele tem que descansar, tem que dormir. Agora, Cardini, eu quero deixar bem claro para as pessoas que você não cura câncer. Evidente. Você não encontra pessoas perdidas, não cura a paixão ou qualquer coisa do ramo. Evidente. Você é ilusionista e mentalista. Não sou paranormal. Isso é importante. Mas mesmo assim, por favor, não tente repetir em casa o que eu faço aqui. Você não gosta, mas o deputado Lara não viu ainda você rasgar dinheiro. Mas antes de rasgar dinheiro, Bibo, ele tem alguma dica para a cena acumulada aí? Como é que é? Olha, a cena... Não, todo mundo pergunta isso. Todos perguntam. Aí, no programa que nós tínhamos anterior, pessoas perguntaram por que ele não faz. O Cardini disse o seguinte. Eu vou dar cinco números para dois dar incertos. E acertou os dois. Meu Deus. E acertou dois. Ele disse que de cinco, dois darão certos. E acertou. Quem envia o programa sabe disso. Para ganhar na loteria, eu não tenho uma fórmula ainda definida. Mas para fazer aparecer dinheiro, eu tenho. Opa! Então não vai rasgar dinheiro hoje? Você que sabe. Você quer que eu rasgue ou que faça aparecer dinheiro? O Lara quer que rasgue ou apareça? Não, não. Acho que faz aparecer. Rasgar é brabo, né? Até aqui ele pode ser preso. Rasgar dinheiro é crime. Então, um close. Hã? Um close. Quer ajudar? Uma nota de dois reais. Tá. Dois reais. O Banco Central só permite que eu faça com nota de dois reais. Então, uma nota de dois reais. Cardini, o mentalista. Um close. Com uma nota de dois reais. Close, muito close. Nada nas mãos. Que categoria. E uma nota de vinte reais. Vinte reais na hora. Agora, o Banco Central só me autorizou a fazer essa mágica se eu, no final, conseguir reverter o processo. Fazer assim, assim e assim. Tá bom. Tá bom. Cardini, o mentalista. Isso é bom demais. Bem, um detalhe...